Olá, o Saldo para o Futuro já está no ar. Hoje, no primeiro programa da série Repertório Afro-Brasileiro, nossos convidados vão debater a Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira na educação básica. Para este debate, convidamos a professora e escritora Maria Zilá Teixeira de Matos, o pesquisador do Centro de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, Amauri Mendes Pereira, e a professora e pesquisadora da Universidade de São Paulo, Leila Leite Hernandes. Contamos ainda com a participação da professora de História, Irisnet Santos Melo, direto do estado do Maranhão. Participe você também do Salto para o Futuro. Diversas políticas de reparação, reconhecimento e valorização da população afro-brasileira vêm sendo implementadas, resultado dos anseios sociais dos negros e, principalmente, dos movimentos organizados. Uma das iniciativas é a Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. Confira. A Lei 10.639, promulgada em 2003, faz parte de um programa de ações afirmativas. Ela é extremamente importante na medida em que a sociedade brasileira reconhece o valor da história e da cultura africana, aquela trazida pelos escravizados para o Brasil, e hoje da afro-brasileira, dos descendentes destes escravizados. A lei é fruto de uma longa luta do movimento negro, de iniciativas nas prefeituras, nos estados, e hoje, a promulgação dela, em 9 de janeiro de 2003, ela vem materializar o desejo de muitos educadores, o desejo do movimento negro. É uma lei que, se depender do movimento negro brasileiro, ela vai pegar. Com certeza, não ficará perdida dentro de uma gaveta, justamente porque não foi um produto da burocracia, foi um produto das forças vivas da sociedade brasileira. Militantes do movimento negro buscam aliados dentro da escola na luta pela valorização da identidade negra. Eu acredito que a escola é um espaço reprodutor das diferenças, mas de forma positiva e negativa. Se a escola é instrumento, ou o professor, ou o funcionário é instrumentalizado, há essa possibilidade de ver a questão de forma diferenciada e o respeito às diferenças. A implementação da lei envolve um trabalho de formação de professores. O fator-chave, fundamental, para que essa lei possa ser bem-sucedida, possa ser uma lei que dá certo, é justamente a formação dos professores. Os professores e professoras serão os atores fundamentais deste processo. E, para isso, nós temos que garantir material didático de boa qualidade. Mas precisamos também de contar com a criatividade, com a inventividade, com a curiosidade dos professores, no sentido de utilizar o que existe, reivindicar mais e contribuir para que novas experiências possam ser desenvolvidas. De acordo com o Benil da Regina de Brito, coordenadora de um movimento de mulheres negras de Belo Horizonte, a formação dos professores deve incluir um trabalho de reforço da autoestima. O maior desafio é esse. O professor tem que, primeiro, conseguir se livrar dos seus preconceitos, dos seus medos, da sua baixa estima, para conseguir trabalhar com as crianças. Então é olhar a nossa cara preta no espelho e ter prazer dela e achar interessante, é achar bonito, perceber as nossas potencialidades para conseguir trabalhar com as outras crianças. A prática da Lei 10.639 depende de algumas ações. Uma delas é a inserção de material didático pedagógico adequado e voltado para a questão racial no universo escolar, na formação de professores e na formação dos alunos. Outra é incentivo a projetos educacionais que valorizem o combate à discriminação racial e, ao mesmo tempo, garantam que, no espaço escolar, a diversidade seja respeitada. Para lideranças do movimento negro, a luta contra a discriminação empreendida pelas famílias negras e pelos movimentos deve ser assumida prioritariamente pela escola e pelo conjunto da sociedade. E a gente espera que, um dia, as nossas relações étnico-raciais sejam tão positivas e que nós nos respeitemos tanto uns aos outros, os diferentes participantes dessa nação brasileira que, digamos assim, caduque as diretrizes curriculares como tal. Que elas sejam só um documento histórico, porque a gente já conseguiu implantar e mudar a face deste país. Zilá, Amaury, Leila, obrigado pela participação de vocês. Zilá, você está convencida que a Lei 10.639 veio para ficar? Vai pegar? Ah, vai pegar, eu acredito, piamente nisso, porque, primeiro, que ela foi bem falada aí no vídeo, que ela veio e partiu dos grupos, né? Do movimento negro, estudantes de história também, a gente reivindicava isso há muito tempo. Então, realmente, a lei vai pegar e fora aí alguns professores que, isoladamente, faziam trabalho com relação a essa lei. Então, e essa ideia, então, já estava pipocando antes da criação da lei, com a criação da lei, ela vai se generalizar e vai pegar. Amaury, vimos no vídeo alguns depoimentos relacionados também à formação do professor. Como é que você analisa essa articulação com a capacitação do professor no terceiro grau, na sua formação, principalmente nesse momento em que estamos no começo da implementação dessa lei? Perfeitamente. É uma etapa crucial. Sem formação de formadores de professores, estamos falando aí das pós-graduações, nas universidades públicas, principalmente, onde tem pós-graduação, sem essa formação dos formadores de professores e sem uma articulação que trabalhe detalhadamente as etapas, no caso, podemos falar assim, história da África, por exemplo. Falta uma articulação hoje ainda dos poucos professores em diversas universidades públicas que trabalham com a temática, que trabalham profundamente com a África em si, não vinculada aos processos posteriores de negros para a diáspora. Da mesma forma que vamos observar que vai faltar uma articulação dos conhecimentos já produzidos, são muitos produzidos, no âmbito dos estudos afro-brasileiros, por exemplo, sobre a questão da atualidade da questão racial no Brasil. É muito comum observarmos, se falha assim no senso comum no Brasil, dizer, o problema do negro, a questão do negro, não há a questão do negro. O que há é uma situação em que a sociedade brasileira carrega e vem trazendo de longa data profundas desigualdades materiais e simbólicas decorrentes do preconceito e da discriminação racial. É isso que, quando trabalharmos a articulação da produção de conhecimentos, os professores vão formar novos professores, traçar essa linha, uma linha que procure tanto investigar como a história de África em si, ela rende e traz elementos humanos para a formação da nacionalidade brasileira, como também, aqui, isso se desdobrou, que não foram apenas sobrevivências, arcaísmos, como dizia uma certa sociologia da década de 20, da década de 30 no nosso país. E que há, de fato, recriações, mas recriações, tanto da população negra, mas não só, da interação profunda e intensa na vida nacional de negros e brancos. Isso, de fato, é o que houve e é que precisa ser articulado para que os formadores de formadores de opinião, os professores que vão trabalhar com a temática possam ter o seu melhor rendimento com a lei. Perfeito. Leila, seguindo um pouco essa linha de raciocínio do Amaury, em que fator você considera importante o aspecto do reforço da autoestima desse formador de opinião, desse professor. Bom, já que é para começar a partir do Amaury, eu vou tomar a liberdade de dizer que eu acho que a história da África, que agora está se expandindo e sendo uma disciplina obrigatória em todas as faculdades de história do país, é um movimento recente. Só para se ter ideia, a Universidade de São Paulo começa com a história da África em 1998. Nesse sentido, eu sou a primeira professora de história da África da Universidade de São Paulo, o que é um absurdo. Uma das primeiras do país. Do país, em 1998. Então, a necessidade de que o estudo de história da África seja levado a sério e da África por ela mesma, quer dizer, ser estudada por ela mesma, é uma deficiência que tínhamos no Brasil e poderíamos ter em outros países, mais ou menos ligados à África, uma vez que a África faz parte integrante da história contemporânea. E a gente poderia aí marcar vários temas em que isso ocorre. Quanto à questão da formação de professores e do reforço alto e cima, eu acho que, embora a lei seja uma lei mais ampla e que se detenha cuidadosamente, o que me parece adequado, à questão das relações raciais, eu vou me deter, sobretudo, na questão da África com uma ligação, com um elo de ligação direto com essa questão do reforço da autoestima e, portanto, apontando para o tema do Amaury, que é o tema de relações raciais. Eu acho que reforçar a autoestima significa, sobretudo, aprender que já existia uma história da África muito antes da vinda dos escravos para o Brasil, ou para Cuba, ou para o Haiti, ou para a Martinique, ou para os Estados Unidos. Quer dizer, a história dos africanos, a história da África, não começa com o colonialismo do século XV e XVI. também não começa e se esvai com a civilização egípcia. Na verdade, a história da África pré-colonial é uma história rica, em que os povos estão organizados, no mínimo, em clãs, mas muitos deles formando reinos, estados e impérios, portanto, com uma estrutura política definida, muitas vezes mais centralizada, menos centralizada, mas sempre muito definida, e também com organizações sociais diferenciadas, em que, em algumas, nós vemos reis, nobreza, administradores, exércitos, mais a população, etc. Então, isso eu acho importante, assim como eu acho importante também lembrar que os africanos que vieram para cá como cativos e aqui tornaram-se escravos, muitas vezes vinham da nobreza, de etnias, de grupos etnoculturais, em que eles tinham papéis próprios à nobreza, próprios aos reis e rainhas, em função da realidade que viviam. E, portanto, eu acho isso fundamental para a autoestima, não só dos professores, como dos alunos negros. E acho também fundamental para mostrar que a composição desses negros faz parte da sociedade brasileira como um todo. E que a questão racial não é uma questão dos negros, é uma questão da sociedade brasileira como um todo. E que todos nós herdamos esses vícios, esses preconceitos, essas pré-noções, essa discriminação, pela falta de estudo adequado da matéria. Perfeito. Temos a primeira participação, é da Creuza, do Espírito Santo. Olá, Creuza. É, Creuza, orientadora do Salto para o Futuro, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Araribóia, Pancas e Espírito Santo. Quais os objetivos a serem trabalhados nas escolas quando a Lei 10.639, barra 2003, for realmente implantada nas escolas? Boa noite e obrigada. Muito obrigado por sua participação, Creuza. Zilá, em que objetivos vem sendo implementado? Ó, é, o objetivo é trabalhar autoestima, resgatar a história do negro, do afro-brasileiro e do africano, que vem completar a nossa história. É, mais algum objetivo aqui? Calma, Aurí, pode complementar. Olha, nós completamos. Não existe, se pode dizer assim, o objetivo central é, de fato, nós conseguirmos pensar o nosso país de uma maneira que não seja capenga, caolha e neurótica, como a história que nós contemplamos hoje tem nos oferecido. Ou seja, se olha apenas uma história, parece que é um caudal civilizatório, exclusivamente de matrizes europeias, e que há alguma pequena fluente, africano, outro afluente indígena, isso não há. O que há, de fato, são etnias, são grupos humanos em conflito, ou mais vezes, ou menos vezes, em lugares diferentes, de formas variadas, ao longo de 350 anos, em que torna-se difícil, num determinado momento, se dizer quem contribuiu mais. Agora, como a história de uma época é contada por quem domina essa época, o eurocentrismo, aquelas matrizes que são dominantes até hoje, na formação da nacionalidade brasileira, tem permanecido sempre com aquela famosa questão que os professores sabem muito bem. três quartos, quatro quintos dos livros de história são para estudar a história da Europa. E apenas algumas páginas, em geral, poucas, são raríssimas as exceções ainda hoje, de algum livro que trabalha com alguma coerência, com consistência, nos modos, como já nos falou a professora Leila Hernandes, sobre a história da África. Em geral, a história da África é algo relegado. Negro no nosso país só começa a partir da escravidão. Certo. A África só existe, como ela falou, depois que o colonizador chega e se apropria do território, chegamos a poder pensar em super-homens europeus, que vão lá e tomam nas mãos o destino e o corpo, a vontade dos africanos. É preciso realmente estudar detidamente a história de África e ver como isso chega no nosso país, é recriado, e possamos trabalhar como um objetivo central a compreensão desse longo processo histórico, que é a formação da sociedade brasileira. Isso é que é a história e cultura afro-brasileira. Perfeito. Vamos a mais uma participação. Agora é a pergunta da Seissa, direto do Tocantins. Olá, Seissa. Oi, boa noite. Meu nome é Seissa, cursista do Teleposto da Escola Estadual, professor Zacarias Nunes da Silveira, em Santa Rosa do Tocantins, Tocantins. Meu questionamento é o seguinte. Que sugestão de recursos os especialistas dariam para os professores trabalharem no ensino fundamental, principalmente de primeira a quarta série, para contornar a questão racial no Brasil, onde sabemos que a mídia está mais voltada para a raça branca. Boa noite e obrigado. Ok, Seissa. Volte sempre aqui ao Salto para o Futuro. Leila. Seissa, boa noite. Obrigada pela questão. Sugestão de recursos, eu acho que a gente já tem alguns à saída. Quer dizer, nós temos uma literatura hoje, sobretudo escrita e dirigida para a sociedade brasileira em geral, mas falando dos afrodescendentes em particular, que são os livros da professora Heloísa Pires Lima. E temos também os livros da... Que está aqui presente e que também pode ser um recurso. Eu acho que os recursos não se botam aí. Há uma série de vídeos que chama-se Os Africanos, foi produzido por um queniano, Alim Marfui, e foi patrocinado pela BBC de Londres. O acesso a esse vídeo é feito para você se dirigindo à TV Cultura de São Paulo. É uma seleção de vídeos fantástica, feito por um queniano, e que dá, enfim, eu acho que os recursos primeiros para você começar a se familiarizar com a África. E, sobretudo, ter um mapa da África dentro de sala de aula. Quer dizer, é impossível a gente falar das Áfricas, de uma forma geral, sem nunca ter sequer visto o mapa da África. Perfeito. Um minutinho só, professor Amaury e a professora Isla. Já vou passar a palavra para você. Um minutinho só. Mônica, você tem participação dos nossos cursistas? Participação da Jodi, do NTE de Anápolis, em Goiás. Ela diz que nos cursos de formação de professores de histórias, professores formadores ainda não trabalham a história do negro conforme deveria. Ela quer saber o que fazer para que se possa começar a trabalhar isso de fato. Perfeito. Zina, você tem um trabalho, você tem um livro que pode ajudar nessa formação, nesse início de caminhada? Queria que você fale um pouquinho desse trabalho. Esse livro aqui foi uma atividade simples que eu fiz na minha escola de periferia. Trabalhei com ele durante... com ele, não, com as ideias durante 17 anos. São ideias simples, igual a professora anterior, que falou que a maioria das revistas não traz a imagem do negro, mas se a gente pesquisar, a gente vai achar e dá para fazer um trabalho muito bom, dá para o pessoal fazer um levantamento disso. Aqui, eu tenho 14 capítulos, onde eu sugiro 10 atividades diferentes, e os 4 últimos capítulos eu trabalho com a... tipo de dicas para o professor, livros, muitos livros de literatura, igual ela citou. Tem livros de nível, para todo tipo de nível, de infantil até ensino médio. Tem uma atividade interessante também, que eu já fiz o concurso de bonecas, para valorizar, relembrar até e valorizar a questão da negritude. Uma atividade diferente, geografia também, localizando as pessoas, as personalidades da nossa história. E essa atividade aqui também, que é uma atividade de filatelia, que para as cidades que tiverem acesso à filatelia, né, as lojas de filatelia, ou correntes bem organizadas, dá para trabalhar. Dá muita ideia aqui, tem muita sugestão interessante. É, também, houve uma publicação da Secretaria de Assuntos da População Negra de Belo Horizonte, no ano de 2000, na época era secretária a professora Diva Moreira, que também é uma publicação muito interessante, ela faz uma leitura bem inicial para as primeiras séries, e em cada página vinculada a uma determinada letra, vem o nome de um país africano, com imagens que lembram toda uma estética, toda uma referência à africanidade. É muito interessante, porque refere a questões da afrodescendência no Brasil, e também citando instrumentos, outras formas simbólicas, e de países africanos. Isso crava no imaginário das crianças. Nós temos também um livro magnífico, que é Tudo Vai à África, né, de Ralph Hickley, é um escritor paulista, ele hoje, parece, faz pós-graduação na educação na USP. Eu perdi contato com o Ralph, tem o livro dele, é magnífico. Ele é um jovem negro brasileiro, monta num tapete mágico, num sonho maravilhoso, e vai pelo continente africano numa viagem extraordinária. Aí conhece, o tapete é mágico, claro, então ele vai de antes dos faraóis até a atualidade, até Mandela. Mas conhecendo, ele descreve bem geograficamente, foi uma pesquisa muito interessante desse professor, então também seria uma ótima contribuição. Por último, eu queria lembrar, no Rio de Janeiro, já cerca de 15 anos, talvez mais, talvez mais de 15 anos, 20 anos, tem um grupo de mulheres negras que produz as bonequinhas negras Abayomi, né? Elas são extraordinárias, elas têm todo um processo de fazer as bonecas negras, sem cola e sem costura. Podemos falar um pouquinho mais adiante sobre isso? Perfeito. No próximo bloco, vamos conhecer duas experiências que abordam aspectos da arte e da história africana. Salto para o futuro, volta já. Vamos conhecer, no Rio de Janeiro, duas iniciativas que contribuem para a preservação da memória afro-brasileira. Na primeira, vamos mostrar o Instituto Cultural Miscigenação, que trabalha com oficinas e exposições de arte africana. E, na outra, o projeto Diálogo Entre Povos, que, por meio de um passeio pelas ruas do centro da cidade, revela marcas da presença africana na história brasileira. Máscaras, esculturas, bancos e estatuetas. Diversos objetos de arte representam a cultura de um continente que reúne mais de 900 etnias. Através dos objetos de arte africana, você consegue entender muito mais a diferença que existe entre os países africanos e as várias culturas. Isso é importante porque, na maioria das culturas africanas, não existe a escrita. Então, quem carrega essa informação? São os griots, que são aqueles contadores de história e músicos, que, na verdade, são responsáveis pela preservação da tradição, e os objetos africanos que contam essa história também. Bernardo Figueiredo e Adilson Falcão trabalham com pesquisa e divulgação da história africana através da arte. Nós tivemos a ideia de estruturar, de criar uma exposição de arte africana onde as pessoas pudessem ver as peças, tocar nas peças, pudessem manusear, pudessem sentir o cheiro dessas peças. Cada exposição pode reunir até 300 objetos. Muitos contribuem para o entendimento da diversidade do continente. Na África, você tem, por exemplo, na Costa do Marfim, essa peça, que é da etnia Dan, e essa peça vermelha, que é da etnia Guru. São regiões muito próximas e estão dentro do mesmo país, mas elas são expressões artísticas muito diferentes. E, através disso, você compreende que o povo que faz isso tem que ser e tem que pensar, tem que ter uma estrutura completamente diferente do povo que faz isso. Não é só na arte. A arte é a expressão do povo. Para Bernardo Figueiredo, a preservação da memória brasileira está ligada ao conhecimento sobre a história africana. Junto com os escravos, vieram uma série de aspectos culturais, sociais, que se impregnaram na nossa cultura, não só como a música e a dança, mas em valores, em coisas que a gente faz que a gente nem imagina que veio da África. E para a gente poder compreender a história brasileira e a cultura brasileira, você tem que compreender a matriz africana também. Cais do Valongo, Pedra do Sal, Zungu, Chafariz do Mestre Valentim. Pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, um grupo de professoras reconhece no chão, nos monumentos e nas fachadas dos prédios, marcas da influência africana. Durante o passeio étnico, desenvolvido pelo projeto Diálogo Entre Povos, a parada em frente ao antigo Zungu é indispensável. E o que é Zungu? A Casa do Angu. Um espaço de convivência, namoro, celebrações, dança, desse escravo urbano que vem para casa para descansar. O Cais do Valongo, que está hoje submerso, e o Chafariz, construído pelo Mestre Valentim, são pontos que exigem uma avaliação sobre a preservação dos marcos históricos. Por exemplo, a gente está aqui no Mestre Valentim, que é o cais oficial da cidade. Nós passamos no Valongo, onde pouquíssimas pessoas reconhecem como local de atracamento de navios e de vinda de escravos. Por que esta pedra é preservada e a outra não? É uma questão histórica e é uma questão política. As professoras percorrem um roteiro e vivenciam experiências que poderão ser compartilhadas. O passeio em si, ele tem o antes, o durante e o pós-passeio. O antes é uma preparação desses pontos, é uma leitura anterior. O durante é o passeio propriamente dito. Agora, o pós-passeio é ele pesquisar, ele ver, por exemplo, Ladeira da Misericórdia, se aqui tem literatura, se eu tenho aqui Machado de Assis, se eu tenho aqui Lima Barreto, vou aos livros de Lima Barreto e de Machado de Assis, ver como eles retrataram esse lugar que eles viveram. Em frente ao Museu do Negro, junto à igreja de Nossa Senhora do Rosário, que abriga uma das Irmandades Negras do Brasil, uma história reaviva antigas memórias. E dessas flores azuis, nasceram pequenas frutinhas. E foram dessas contas que os negros fizeram seus rosários, e louvaram Nossa Senhora do Rosário, e São Benedito dos Homens Pretos. Leila, no tema específico do diálogo entre os povos, que foi o início do vídeo que acabamos de assistir, como é que você situa a questão da heterogeneidade da cultura africana e a chamada diversidade brasileira? Então, a primeira coisa é lembrar sempre que se fala da África, que não existe uma África, existem Áfricas. Quando eu falo isso, eu estou querendo passar a ideia de que a África é como se fosse um mosaico heterogêneo de culturas diferentes, e culturas aí visto de uma forma bem ampla. Eu não estou falando de manifestações culturais, estou falando de culturas realmente. Ou seja, o modo de plantar, o modo de colher, o modo de fazer sua casa, o modo de se deitar, de se casar, de morrer, os funerais. Enfim, há toda uma cosmogonia africana, e essa cosmogonia, como o vídeo mostra um pouco rapidamente, mas com toda a clareza possível, é muito rica e é muito diversificada, mesmo dentro de um mesmo espaço geopolítico, no caso, Costa do Marfim, ou Malha, ou qualquer outro que a gente queira, Angola, Moçambique, etc. Quando a gente pensa nessas Áfricas e no diálogo entre os povos, geralmente, a gente está pensando que esses outros povos, no caso do Brasil, são a minoria indígena e são os portugueses e depois os outros imigrantes, etc. Então, aí, cria uma questão muito complexa para a gente entender. Por quê? Porque as diferenças são tidas como sinônimo de desigualdades. O diferente é desigual, ou seja, o que vai acontecer? É como se brancos e negros não pertencessem à mesma natureza humana no mundo compartilhado, e como se todos não tivessem o direito básico a ter direitos. Então, eu acho que esse pressuposto é o pressuposto básico de toda uma sociedade para começar a estudar essa relação dos afro-brasileiros na sociedade brasileira como um todo, e acho que, e vou reiterar outra vez, da necessidade de que a história da África seja um curso como a história da Renascença, como a história da Idade Média, como a história dos Estados Unidos, dada a importância que tem a história da África para a totalidade cultural dos fenômenos acontecidos, sobretudo no século XX, o que inclui as primeiras guerras mundiais, o que inclui o apartheid na África do Sul, os movimentos negros nos Estados Unidos e daí para a frente. Perfeito. Zilá, a propósito do que nós já discutimos aqui com relação a sugestões e ideias para o professor atuar em sala de aula com iniciativas voltadas, tendo até exemplos com base no seu livro, O que você vem observando também por parte do professor tomar a iniciativa de buscar esses caminhos? No dia a dia, você tem percebido que o professor está realmente se ligando nessa questão, nessa temática? Qual é a vivência que você tem sobre isso? Isso é uma coisa muito individual. Às vezes a gente está trabalhando e não consegue, na verdade, às vezes, que o grupo todo trabalhe com a questão. Mas, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo abarcar, mas não é muito fácil. Então, eu acho que agora, com a questão dessa lei e uma série de atividades, livros maravilhosos, como é o caso, eu creio que quase todos devem conhecer livros de literatura infantil, como a Menina Bonita do Lazo de Fita, nós temos muitos livros, assim, de maneira positiva, muito interessantes, porque você trabalhar com a questão, numa hora que acontecer uma situação desagradável, não é tão legal. Lógico que tem que ser trabalhado. Mas o ideal é você mesmo começar a trabalhar, como ele disse, como um todo, tudo bem entrosado. Certo. A Maury, no vídeo nós vimos uma presença, uma iniciativa do Instituto Missigenação. Como é que surge essa temática? E como é que você relaciona a questão da missigenação atualmente? É, ficou a interrogação entre nós, quando nós vimos, né, antes, né, porque, a despeito da gente reconhecer a importância do trabalho que eles estão tentando realizar, o museu, a iniciativa de fazer essas exposições, de grande importância, sem dúvida, essa iniciativa. Mas, miscigenação, tem, em geral, em geral, não dizemos, eu não conheço a iniciativa, o trabalho deles concretamente, mas, em miscigenação em geral, quando se fala em miscigenação no pensamento social, na teoria social no Brasil, se fala como um eufemismo para embranquecimento. Seria como uma etapa para se alcançar o desejável, que é clarear a população. Porque, por trás dessa visão, está aquela visão freiriana, uma visão antiga, já muito arcaica, muito diluída, muito, infelizmente, diluída no senso comum, e ainda tomando conta dos nossos imaginários, na sociedade brasileira, que é uma visão de desqualificação da população negra, como capazes de conhecimento, capazes de desenvolvimento, capazes, enfim, de civilização. Daí que houve uma, isso era, vigorava intensamente nos finais do século XIX, início do século XX, e se procedeu a uma primeira grande política pública da República no Brasil, que foi o esforço de tentar substituir a população, trazendo uma leva de imigrantes, só assim, se foi feito o transplante de cerca de 4 a 6 milhões, varia muito, né, de negros, de seres humanos de África para o Brasil, em 350 anos. Em menos de 50 anos, em pouco de 30 e tantos anos, se transplantou a mesma quantidade de europeus, só que aí subsidiados. Claro que não foi um mar de rosas, né, mas foi, a vinda dos imigrantes foi amplamente subsidiada. A dívida externa brasileira saltou enormemente. Um esforço gigantesco do Estado Nacional, do Estado Republicano, para substituir essa população negra. Porque se dizia que a vinda de imigrantes europeus, e a lei, e os debates parlamentares que votavam os recursos, as verbas, o orçamento para que se trouxesse esses imigrantes, era enfático, era decisivo. Só europeus. Então, esses europeus que viriam, se dizia que eles viriam lavar a mancha negra. Era assim que se via a população. Terrível. Vamos à participação da professora Irisnet Santos Melo, direto do Estado do Maranhão. Bom, ao meu ver, a questão central é a formação. Como professora da Universidade Federal do Maranhão, eu enfrentei bastantes problemas, né, inclusive incentivar a disciplina com relação aos alunos. Por quê? A grande maioria deles faziam a disciplina no bacharese. A disciplina era obrigatória para eles. No caso, as licenciaturas, elas estavam excluídas. Então, o problema central que eu vejo, que me inquieta bastante, é como gerar um conhecimento básico, que não seja folclorizado, ou veja o negro como um sujeito vitimizado, dentro do ensino médio e do ensino fundamental, haja vista as inúmeras dificuldades da formação. Então, esses questionamentos que a professora Leila levantou, eu acho extremamente interessantes, né, como trabalhar o ponto de vista da heterogeneidade, como discutir a própria pluralidade cultural, trabalhar com temas dentro da história, tornando esses conteúdos assimiláveis, não repetitíveis, no caso, quer dizer, não tornar os temas simples, né, trabalhar temas difíceis, como a própria existência do homem africano antes de 1500, as culturas, a diversidade, trabalhar com material que dentro da história, ele ainda é espinhoso, trabalhar materiais arqueológicos, linguísticos. Então, o meu questionamento que eu faço é como tornar esses temas acessíveis para um professor de ensino médio fundamental, haja vista a formação deficiente ou que sai inexistente. Para eles, né, especificamente, o que eu vou dizer é o seguinte, eu tenho trabalhado já desde 98 com temas que, de alguma forma, tem que se referir à África pré-colonial, mas que não se referem a estudos áridos de arqueologia, enfim, que não remontam a isso. Na verdade, eu começo com uma aula mostrando que a África tem história, porque durante muito tempo, o próprio Hegel e o Kant, esses dois grandes filósofos tão conhecidos, identificavam a África como um continente sem história. Então, eu começo por esse tema e, deste tema, eu retroajo um pouco para antes do que existia no século XIX, mostrando, então, as organizações complexas, os reinos, as organizações complexas também sociais, as estruturas sociais também complexas, para mostrar depois para o meu aluno quando chegam os colonialismos, a partilha, a conquista da África e depois os colonialismos, o que que eles destroem? Por que que eles são violentos? Portanto, essa foi a forma que eu achei, que está toda ela compilada em livro, que deve sair no fim desse ano, começo do ano que vem, e que tem como nome a África na sala de aula. Quer dizer, eu acho que esse é um caminho possível, que não é um caminho que você retroage a Idade Média Africana, que você não complexifica muito com algumas coisas que precisam de um aprofundamento etnológico, arqueológico e mesmo antropológico, e que você pode traduzir, sim, de uma forma mais simples, não simplista, porém de uma forma mais simples para os nossos alunos. Mônica? Os professores do NTI de Anápolis dizem que ao cumprirmos a lei devemos ao menos ter uma formação sobre o assunto, um embasamento teórico, mas aonde ter esse embasamento se nas próprias universidades temos poucas disciplinas específicas sobre a África? Aí, Amaury, você já começou a abordar esse tema, né? Já começou a tocar nesse tema, já resvalou. Pode aprofundar um pouco esse assunto? Sem dúvida, olha só, quando surgiram os primeiros, foi necessário rapidamente adequar um parque industrial no Brasil para adotar determinadas tecnologias recentes para a indústria automobilística, por exemplo, nos meados, nos finais da década de 50, as elites brasileiras souberam fazer isso. Alguns doutores, alguns professores de universidades enviam para o exterior para estudar nos grandes centros que já produzem esse conhecimento. Então, nós temos alguns professores, alguns especialistas em África formados no Colégio do México, por exemplo, que é um excelente espaço, uma excelente universidade formando professores na área de História da África. O mesmo na França, na Inglaterra, a produção de conhecimento substancial para trabalhar isso. Mas por que que não se cria linhas de pesquisa, linhas de investigação e bolsas de pesquisa para essa área? Isso é fundamental. Isso é fundamental que seja feito. Mas isso não faz parte ainda de uma perspectiva de governo, no Ministério da Educação está se pensando isso? CNPq, CAPES, as agências de fomento estão pensando. Isso precisa ser amplamente discutido, porque senão essa lei vai ser letra morta. Nós vamos deixar essa lei ser uma lei ao relento, como disse a Edna Roland, muito bem colocada, se depender, não só do movimento negro, de muitos educadores por aí espalhados, que vem sentindo a dor de não saber responder àquela questão triste de uma criança chamada picolé de asfalto, boneca de piso, me dá seu cabelo de bombril. Isso dói tanto naquela criança negra, doei, doei em mim. Minha avó escrava. Quando vi aquelas coisas, o professor vai falar de negro, já olha todo mundo, porque sabia na comunidade que minha avó tinha sido escrava, e olhavam para ela assim, já olhavam para mim, dava vontade de mergulhar, de sumir e nunca mais voltar. Então esse tipo de constrangimento, para que seja possível produzir um conhecimento amplo, com facilidade, como a professora Leila já se estendeu aqui, é preciso ter especialistas e quantidade desses especialistas. Isso não tem sido ainda, infelizmente, trabalhado de maneira articulada. Nós precisamos que isso seja feito com urgência. A participação agora é a Ildacy de Goiás. Olá, Ildacy. Oi, sou Ildacy Santos Valverde, professora do Colégio Raimundo Rocha Ribeiro, telecursista do Teleposto de Asiara, Goiás. A pergunta é, o que fazer para conscientizar a criança negra no seu papel na sociedade, desmistificando que o negro só serve para ser escravo? Boa noite e obrigada. Muito obrigada a você, Ildacy. Volte sempre aqui ao Saldo para o Futuro. Zilar. A gente pode trabalhar com várias atividades. Uma delas é essa, por exemplo. A criança negra tem que se sentir representada na escola, quer seja no mural, num cartaz, mandar as crianças pesquisarem, porque está cheio de pessoas negras que ela vai se ver na televisão, mandar os alunos fazerem alguma atividade, se eu estou dizendo para a criança menorzinha, né? Existem várias atividades que a gente pode trabalhar com eles, então. Além dessa questão, a gente pode trabalhar também, organizar com eles um álbum, onde a criança vai tentar resgatar a história dela com o pai, a mãe, com a avó, pega certidãozinha lá de nascimento, vai retirando os dados dali e dali dá para fazer um álbum, uma beleza. Os meninos ficam muito orgulhosos com esse tipo de trabalho. Um trabalho simples, né? Uma atividade simples, uma, né? Porque tem várias. Nós voltamos ao Maranhão para outra participação da professora Iris Nett. Bom, eu queria do grupo sugestões de bibliografia para nós professores, que vamos trabalhar com a disciplina, né? De forma prática, dentro da historiografia. Se esses professores teriam sugestões a dar. Ok, Iris Nett. O professor Amaury já citou alguns livros, né? Já fez algumas abordagens. Teria algo a acrescentar nessa linha, professor? Não, eu queria deixar... Ou se a Leila também tiver algum livro para citar? Tem bem claro para nós, é importante, que educação sem discriminação, educação que promovam efetivamente a igualdade racial, não seria uma educação para dar autoestima para a criança negra. O foco não é o negro. A criança negra não tem problema. O foco é a sociedade brasileira. Que tipo de relação se estabelece numa sala de aula, entre crianças mais claras e mais escuras? É esse que é o foco. Então, se nós pensarmos que vamos educar crianças negras para a igualdade, e as crianças brancas? Vamos permanecer nesse paradigma de que o problema é o negro. O problema não é o negro. O problema é da sociedade brasileira mudar esse paradigma. São crianças em processo educativo, e assim tem que ser vistos. Então, todos têm valor. Aí o que a Idacir falou antes... Não, você nem fica o negro, né? Perfeitamente. Nem fica o negro. O negro sempre está estático na história, como ser humano, incapaz de desenvolvimento, e de quem se fala normalmente como um objeto, algo parado no tempo. Nada disso. Então, por exemplo, a Idacir falou com muita clareza, a autoestima da criança negra precisa ser desenvolvida, e a da criança branca também, não como hierarquizados. Não a criança branca sempre se sentindo à vontade, ela não é tematizada, e a criança negra sendo tematizada. Não. A questão central é conseguirmos sair desse paradigma que o problema é a criança, é a vitimização da criança, a Inaldete falou muito bem. Não se trata de vitimizar o negro. Não, o negro é agente de história, é sujeito de história em todas as épocas. Isso é que é preciso mostrar, né? Hora de fazer uma pausa, e depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Você acompanha o primeiro programa da série Repertório Afro-Brasileiro, e a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Zilá, suas considerações finais. Eu gostaria apenas de lembrar que todo professor ao trabalhar a questão dos afro-brasileiros deve se lembrar, procurar sempre encaixar os valores éticos fundamentais, trabalhar com eles permeando todo o assunto, não vou nem especificar de afro-brasileiro, não vou falar da população brasileira em geral, trabalhar com isso. Não esquecendo de trabalhar a questão do respeito, né? De justiça histórica, não esquecendo também de lembrar da equidade, a gente tem que falar nisso, porque, na verdade, enquanto a população negra está com os piores índices sociais, né? A gente, na verdade, tem que investir bastante nisso aí, até na autoestima da criança negra, não estou querendo brigar com o professor Mauri, não, mas é apenas isso, a questão da equidade só. Até, vamos supor que haja um certo equilíbrio, não sei se seria o correto. Outra coisa, não, seria só desses valores mais fundamentais. E eu gostaria apenas de deixar, se alguém interessar por esse livro, esse livro é para professores, não é direto para criança, e é encontrado na editora Maza, em Belo Horizonte. Perfeito. Obrigado, Zilá. Amaury, suas considerações finais. Sem dúvida que é preciso, nesse momento, por exemplo, as bonecas abaiomi, que pudessem circular amplamente, que essa imagem negra venha preencher o cotidiano das escolas. Aquele clássico dia das mães em que não há moral, as próprias crianças negras, muitas vezes pressionadas, o constrangimento da inferiorização que ela vê desde pequena sofrer a imagem do negro, então coloca a sua própria mãe como tira da revista uma colagem algo branco, de uma mulher branca. Isso, claro, que tem que ser enfrentado, sem dúvida, a professora Zilá tem toda razão. Mas nós temos que, ao mesmo tempo, superar essa forma de focar o negro. Porque, quando nós trabalharmos história e cultura afro-brasileira, nós não vamos poder falar de uma história do negro no Brasil, separada de uma história do Brasil. O que há, história e cultura afro-brasileira, é um entronhamento muito, que precisa ser largamente, amplamente investigado nas suas variedades regionais, nas suas variedades... a questão de gênero tem que atravessar isso aí. Mulheres negras, longamente, foram estruturas familiares desde longo tempo. Então, a história e cultura afro-brasileira, na verdade, é uma história do Brasil com a população negra, eventualmente, em situações de destaque, que vão dar essa autoestima a longo prazo, a médio prazo, para a população negra, para a criança negra. Assim como não existe a história do Brasil, do negro, separada da história do Brasil. Isso é crucial, trabalharmos essas questões de curto prazo, a autoestima de crianças negras, mas também quebrar aquela naturalização da superioridade das crianças mais claras. Perfeito. Obrigado, Mauri. Leila, suas considerações finais. Então, como considerações finais, eu queria primeiro falar sobre uma pequena bibliografia que foi pedida há pouco, sobre a história da África. Então, para a gente começar de uma forma um pouco mais acessível, eu vou citar dois livros. Um deles é do Kizerbo, que é um autor africano, e que escreve dois volumes de história da África negra. É um livro que costuma ter nas bibliotecas, de uma forma geral. Eu sei que tem na biblioteca da Universidade de São Paulo, Departamento de História mesmo tem, de Ciências Sociais também, e que talvez, via internet, se consiga ter acesso ao material. Um outro livro, para você começar, é do Roland Olivier, que é um livro que fala sobre a experiência africana. É editado pela Zahar, do Rio de Janeiro, e também é um livro muito acessível, que costuma ter nas bibliotecas de uma forma geral. Eu começo por aí, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, vou dizer que a partir do começo do ano que vem, vocês vão ter também o meu livro, África na Sala de Aula, que pretende também contribuir nesse debate. Eu queria deixar como considerações finais uma coisa que meus colegas já disseram, mas que eu queria reiterar ainda uma vez mais, porque eu acho que a repetição aqui se faz necessária. A questão primordial não é, de forma alguma, a meu ver, que a diversidade deva ser respeitada. A diversidade deve ser desmontada, a diversidade, como termo intercambiável, como sinônimo de desigualdade. E isso em todos os sentidos, não só com a criança negra, como com a criança judia, com a criança japonesa, etc. Ou seja, lembrarmos sempre que todos pertencem à mesma natureza humana e que têm a possibilidade conjunta de compartilharem uma mesma história, no nosso caso específico da história do Brasil. Perfeito. Leila, muito obrigado. O primeiro programa da série Repertório Afro-Brasileiro termina aqui. Eu quero agradecer as presenças da professora e escritora Maria Zilá Teixeira de Matos, do Amaury Mendes Pereira, pesquisador do Centro de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, e da Leila Leite Hernandes, professora e pesquisadora da Universidade de São Paulo. Eu agradeço também à professora Elisnete Santos Melo, que participou deste programa direto do estado do Maranhão. Você pode ter acesso aos textos referentes a esta série na nossa página na internet. Anote o endereço, www.redebrasil.tv.br. Amanhã, vamos debater a imagem dos afro-brasileiros presentes nos livros didáticos e de ficção. Mas antes de encerrar o programa, vamos conhecer um pouco da história de Francisco de Paula Brito, letrista, poeta, tipógrafo, livreiro e jornalista, este brasileiro teve papel destacado na cena cultural e intelectual da corte. Francisco de Paula Brito é carioca, nascido nos primeiros anos do século XIX, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa. Na juventude, foi aprendiz de tipógrafo o que o levou a trabalhar no Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro. Foi diretor das prensas, redator, tradutor e quantista. Onde hoje fica a Praça Tiradentes, do centro do Rio, Paula Brito inaugurou uma livraria que se tornou ponto de encontro de intelectuais e músicos. Ao lado de outro Francisco, o Manuel da Silva, autor do Hino Nacional, Paula Brito criou o famoso Lundu da Marrequinha, tornando-se um dos principais divulgadores deste gênero musical tipicamente brasileiro. Entre as muitas contribuições de Francisco de Paula Brito para a cultura e a literatura nacional, destaca-se o investimento em novos talentos. Foi em sua revista Marmota Fluminense que o então jovem Machado de Assis publicou seu primeiro trabalho, o poema Ela. Música 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 Música